Você já se perguntou o que teria acontecido se os dois irmãos Tokito tivessem sobrevivido e se tornado caçadores de demônios? Quão fortes seriam os dois juntos? Quão diferente seria a história? Morreriam menos pessoas? Será que a história teria uma mudança drástica para o pior lado? Fique até o final e todas as suas perguntas serão respondidas. Veja só, quando criança Moishiro era um menino positivo que sempre queria ajudar as pessoas. Por outro lado, Yuishiro, mesmo não demonstrando, sempre se preocupou com seu irmão e faria de tudo para protegê-lo. Mesmo sendo alguém frio e muito distante por fora. Entretanto, se assumirmos que Moishiro se juntou ao corpo de caçadores de demônios, Yuishiro também se juntaria. Tudo para poder ficar de olho no seu irmão e também para poder protegê-lo. Para que isso aconteça, um desses dois cenários alternativos deveria ter acontecido. Ou o demônio que matou Yuishiro não encontrou os dois irmãos. Ou quando o demônio se encontrou, os dois irmãos conseguiram derrotá-lo sem que Yuishiro morresse. Mas veja bem, se os dois irmãos sobrevivessem naquela noite, Moishiro logo começaria a treinar para a seleção final. E também para se tornar oficialmente um caçador de demônios. Mas quando Yuishiro vê o seu irmão treinando, ele começa a discutir, gritar e a tentar convencer o seu irmão a mudar de ideias. Isso porque Yuishiro entende o perigo de se tornar um caçador de demônios. Porém, Moishiro já está determinado a se juntar aos caçadores de demônios. E por essa razão, ele não dá ouvidos ao seu irmão. Sem escolha, Yuishiro também decide treinar junto do seu irmão. Ele fala para o seu irmão que não pode deixá-lo ir sozinho. Já que Moishiro é a única família que resta dele. Na história original, Moishiro era sem dúvidas o personagem mais talentoso do mundo atual de Demon Slayer. Com apenas 14 anos, ele já havia se tornado um Hashira. Apenas 2 meses depois de pegar uma espada, ele já estava entre os 9 caçadores de demônios mais fortes que o mundo tinha para mostrar. E tudo isso com a sua memória prejudicada devido a noite fatal em que seu irmão perdeu a vida. Agora imagine o quão forte Moishiro seria na nossa linha do tempo na qual a sua memória não foi afetada. Pois é, seria muito forte. Já que agora o seu irmão está do lado dele para ajudar. Moishiro até mesmo começa a treinar mais cedo, pois desta vez não precisa se recuperar dos ferimentos causados pelo demônio que matou seu irmão. Os dois então começam a treinar. E se por acaso eles acabem encontrando um caçador que fosse capaz de explicar a eles o básico das respirações, o desenvolvimento dos irmãos seria ainda mais extremo. Se você já se perguntou quem seria mais forte entre os dois irmãos, não se preocupe, pois vamos responder a essa pergunta também. Moishiro era considerado o mais fraco, pois segundo seu irmão, ele nem mesmo conseguia fazer os trabalhos básicos de casa. Veja bem, por mais que Moishiro seja uma fera, Moishiro seria ainda mais forte do que isso durante a seleção final. Não há como os dois irmãos não conseguirem passar no desafio. Agora, depois dos exames finais, algo ótimo acontece. Se os dois irmãos ainda não tivessem desenvolvido as suas formas de respiração, eles o fariam agora. Nesta linha de tempo, Moishiro ainda usa a respiração da névoa. E embora Moishiro pudesse desenvolver a mesma forma de respiração de seu irmão, acreditamos que algo mais emocionante aconteceria. Moishiro desenvolve a forma da respiração do seu descendente direto, o Kokushibo. Tornando-se assim, apenas o segundo usuário conhecido da respiração da lua. Assim, Moishiro, além de ser mais forte que Moishiro, também acaba recebendo uma respiração mais forte. Veja, a respiração da lua é a forma de respiração mais próxima que existe da respiração do sol. Que é sem dúvidas a forma de respiração mais forte que existe. Algumas semanas depois, ou no máximo, alguns meses depois, os dois irmãos completam os requisitos necessários para se tornarem Hashiras. Eles matam 50 demônios cada, ou cada um mata um dos 12 Kizuki. Os dois irmãos são agora os Hashiras mais novos da Demon Corp. O grupo dos pilares agora se torna ainda mais forte do que antes. Veja só, os caçadores de demônios agora têm 10 Hashiras ao invés de 9. Além disso, Moishiro agora está mais forte do que antes. E ainda por cima, Yuishiro, como explicamos, é ainda mais forte que o seu irmão. Os Hashiras são muito mais fortes nessa versão da história. Seguindo em frente, a história se desenvolve de maneira bastante semelhante à trama original, até o arco da Vila dos Ferreiros. Onde ocorrem algumas mudanças significativas. Nesta linha de tempo, Moishiro e Yuishiro estão presentes durante o arco. E ouça bem, eu sei que Moishiro despertou a marca do caçador no momento em que as suas memórias do passado surgiram. Mas isso não quer dizer que nessa versão seja impossível algo parecido acontecer. Mesmo que os dois irmãos tenham lutado contra Gyoko. A verdade é que Gyoko ainda seria mais forte que os dois irmãos sem a marca do caçador. E é claro que Gyoko teria que ser um pouco mais sério enquanto lutava contra eles. Mas assim que ele conseguisse prender um dos irmãos em sua prisão de água, ele facilmente faria o mesmo com outro irmão também. E é aqui onde as diferenças importantes ocorrem. Os dois irmãos são colocados frente a frente e ambos se veem tentando respirar. Nesse ponto, Yuishiro é o primeiro a despertar a sua marca do caçador. Ele escapa da prisão de água e ajuda o seu irmão a escapar também. Gyoko retorna, mas para sua surpresa, os dois irmãos não apenas não estão mortos, mas também escapam da prisão de água. Gyoko começa a atacar os dois irmãos, sendo Yuishiro o centro das suas atenções. Isso porque ele reconhece Yuishiro como a sua principal ameaça. À medida que a batalha se torna mais difícil, Yuishiro começa a receber alguns ferimentos significativos. E mesmo que a batalha original tenha sido humilhação suficiente, prepare-se para mais. Vendo seu irmão sendo ferido, Muishiro fica furioso. Sua frequência cardíaca aumenta e a sua temperatura corporal se eleva. Gyoko agora não tem mais chances. Quer dizer, será que alguma vez ele teve? A marca do Muishiro já era o suficiente para matar o Gyoko sozinho. Agora imagine os dois irmãos em conjunto e com as suas marcas despertadas. Gyoko logo percebe que não pode vencer e tenta escapar. Porém, os irmãos Tokito são mais rápidos que o demônio e nunca desperdiçariam uma oportunidade de matar uma lua superior. Então eles pegam o Gyoko e o matam de uma vez por todas. Do outro lado da Vila dos Ferreiros, os acontecimentos se desenrolam da mesma forma que na história original. Tanjiro, Nezuko, Genya e Mitsuri derrotam o Hantengo. E durante o processo, Nezuko é exposta à luz do sol. Agora, avançando para o arco final, surge uma outra questão. Qual seria a reação do Kokushibo ao saber que existe outra pessoa usando a mesma forma de respiração que ele? Comenta aí. Agora, a batalha final começa e Kokushibo, assim como na história original, continua sendo uma ameaça. Ele começaria a atacar os caçadores de demônios, lutando sozinho contra vários oponentes. Mas antes disso, assim como na história original, em que ele encontrou Moishiro pela primeira vez, agora os seus primeiros oponentes são os dois irmãos Tokito. Kokushibo usa o mundo transparente e vê que os dois irmãos são seus descendentes. Então ele pergunta os seus nomes. E quando eles respondem que se chamavam Tokito, assim como na história original, Kokushibo percebe que o nome Tsugikune foi alterado com o passar das gerações. No entanto, quando os dois irmãos atacam, eles usam as suas respirações. E é neste momento que Kokushibo percebe que Yoishiro é usuário da sua respiração, a respiração da lua. Em alta velocidade, Kokushibo surge atrás dos dois irmãos e sem que ninguém perceba nada, ele faz vários cortes e os força contra a parede. Vendo que os irmãos eram seus descendentes e possuíam um grande potencial, Kokushibo pede para que ambos se transformem em demônios. E você? O que você faria nessa situação? Você aceitaria se tornar um Oni? Comenta aí. Aproveita também e já deixe um like nesse vídeo. Continuando, os irmãos se recusam a se transformar em demônios. Sabendo disso, Kokushibo, sem hesitar, corta o braço de Moishiro, na intenção de pelo menos convencer Yoishiro a se tornar um demônio. Veja bem, a intenção do Kokushibo é fazer Yoishiro aceitar a sua oferta para salvar o seu irmão. Isso porque Kokushibo se vê nele e realmente quer que ele se torne um demônio. Na história original, Kokushibo deixou Moishiro e atacou Genya que estava escondido. Mas desta vez, Kokushibo não quer perder tempo e fala para Yoishiro que se ele não quer se tornar um demônio, ele matará o seu irmão, o Moishiro. Yoishiro começa a gritar com Kokushibo para não fazer isso. Mas mesmo assim, Yoishiro se recusa a se tornar um demônio. É quando Kokushibo tem uma ideia. Ele ferirá gravemente Moishiro a ponto de Moishiro ter uma morte lenta para forçar Yoishiro a agir rapidamente e junto com seu irmão aceitar a oferta de se tornar um demônio. Quando Kokushibo está prestes a acertar um golpe em Moishiro, Sanemi Shinazugawa surge do nada e salva o dia. Depois de alguns cortes, Gyomei também se junta à batalha. Kokushibo agora enfrenta Sanemi, Gyomei, Yoishiro, Moishiro e Genya. Mas mesmo assim, Kokushibo continua sendo uma ameaça. Ele ainda possui mais vantagens até que os caçadores de demônios elevem as suas habilidades como a marca do caçador ou até mesmo como o mundo transparente. Somente quando isso acontece e após muito esforço é que Kokushibo é decapitado. No entanto, Kokushibo avança para sua forma final, mas assim como na história original, quando ele vê o seu reflexo na katana do Sanemi, ele percebe que se tornou um monstro, muito diferente do que costumava ser quando era um caçador. E por essa razão, ele recusa a se regenerar. Ele percebe que se distanciou do seu objetivo original de se tornar o caçador mais forte. Então ele entende que já fez o suficiente. Ele aceita a sua derrota e se permite morrer sem se regenerar. A batalha contra Kokushibo termina e desta vez as baixas são Genya e Moishiro. Tanto Sanemi quanto Yoishiro perderam seus irmãos e estão prestes a enfrentar Muzan durante a batalha final. A ajuda de Yoishiro é vital e os caçadores de demônios conseguem aguentar até que Tanjiro chegue. Desta vez, um pouco mais fácil do que na história original. Quando Tanjiro chega, acontecem as mesmas coisas que da história original. Mas a principal diferença é que desta vez, os Hashiras restantes que ficam de pé após a luta contra Muzan são três. Sanemi, Tomioka e Yoishiro. Assista também este vídeo que está a passar agora na sua tela. Se inscreva no canal.